Quando se chega no fundo E é só o começo e se corre o risco, a risco com medo Sempre de luto com um pano de fundo As notas nas quais eu me guio me levam do frio Eu deixo que seja o fim Eu deixo que acabe assim Quando a boca se seca e não existe água Os lábios se racham e o olho se alaga Quando as paredes da casa se enchem de ratos E aperta o dedo, o velho sapato Mas quando a luz que te segue é a luz que te guia Quando estar só é estar com a casa vazia Eu deixo que seja o fim Eu deixo que acabe assim Eu aprecio as ruas e as marginais Eu ando em torno da lua, não olho pra trás Eu deixo que acabe assim Eu deixo que seja o fim Eu deixo que acabe assim Eu deixo que seja o fim Eu deixo que acabe assim Eu deixo que acabe assim Eu deixo que acabe assim E aí E aí E aí